TV Fortaleza, a TV da Casa do Povo há 19 anos. É com muito prazer que a gente inicia agora mais um programa É Direito aqui na TV Fortaleza. E hoje a gente volta a tratar de um assunto especial pra gente. De uma forma carinhosa, a gente sempre gosta de bater o papo e falar sobre questão de adoção. Você sabe, não é a primeira vez que a gente já tratou aqui no programa. Isso porque nós temos leis federais, como também leis municipais. E a gente tem inovações aqui no município de Fortaleza, implementações de programas, políticas públicas que vêm fortalecer ainda mais esse assunto. E hoje no programa É Direito que a gente volta a falar sobre lei. A gente recebe o presidente da FUNCI, Iraguaçu Filho, que a gente vai tratar desse assunto. Por quê? Hoje o presidente da FUNCI, mas autor de sua autoria, uma lei que a gente tem aqui no município, Iraguaçu. E não é de hoje que a gente trata desse bom bate-papo aqui no programa É Direito. Vamos retomar e trazer as novidades. Não é isso? Mais uma vez, seja bem-vindo. Obrigado, Karine. Obrigado a todos os telespectadores. É um prazer voltar aqui para a TV Fortaleza, aqui nessa casa, Câmara Municipal de Fortaleza, que também me acolheu por quatro anos. Iraguaçu, lei 10.905, lei de sua autoria de divulgação para entrega legal da adoção. Por que é tão importante a gente tratar desse assunto? E vamos só retomar outros momentos que a gente trouxe, né? Essa questão para um bom bate-papo. Isso, a lei 10.905 de 2019, dentro da construção que nós fizemos em 2018, a partir de 2018, é exatamente a preocupação para informar de um direito que existe, né? A gente costuma dizer que a desinformação é o pior cenário que existe para qualquer setor, para qualquer diálogo, para qualquer temática. E sobre a adoção mais ainda, porque a gente está lidando com vidas, está lidando com seres humanos. E a lei 10.905, ela veio para fazer essa divulgação nos espaços públicos e privados, da assistência social e da saúde. Enquanto vereador, a gente aprovou essa lei, fez uma divulgação, fez um movimento em 2019 para 2020, junto à Prefeitura de Fortaleza, mas não conseguimos avançar tanto. E aí tive a oportunidade, quando cheguei na FUNC em janeiro de 2021, exatamente começar a fazer com que essa implementação que eu tanto trabalhei, que eu tanto busquei depois da aprovação da lei, pudesse acontecer. E dentro do processo de diálogo, processo de articulação com as diversas políticas públicas, que a gente tem que levar informação, tem que dialogar. Já fizemos vários encontros na pauta da assistência social, da educação, dos direitos humanos, com os conselhos tutelares. E estamos num processo intenso com a saúde, principalmente nas maternidades, na coordenação dos hospitais, nos postos de saúde, no diálogo com o coordenador responsável, para que essa informação possa ser levada não somente à população, para saber que existe um direito. Direito à entrega legal em adoção, entrega voluntária, como é chamado. E também fomos buscar informações em algumas cidades, fizemos um grande seminário aqui na cidade de Fortaleza, envolvemos a sociedade, buscamos parcerias também com o terceiro setor, que é fundamental. O Condica tem se envolvido. Daqui a alguns dias o Condica vai estar discutindo, para deliberar uma resolução sobre a temática, oficializando o programa de entrega legal para adoção. Então, a gente precisa levar a informação para a população, o cidadão, a cidadã, assim, muito tudo, a mulher, o direito da mulher, mas também os profissionais de saúde, os profissionais do judiciário, os profissionais da assistência social, né? Porque tem dois pontos que são super importantes, né? Direito à entrega legal, que daqui a pouco a gente diz o que é, né? Sim. Mas você está pedindo para eu retomar um histórico. Direito à entrega legal tem que ser exercido sem constrangimento e garantindo o sigilo. Exato. Sem constrangimento e sigilo são dois pontos fundamentais para que esse direito possa ser exercido. Porque, geralmente, a família, a mulher fica, ela não quer que a família saiba. Às vezes, ela não quer que o pai dessa criança saiba, né? Às vezes, ela não quer que as pessoas do entorno dela, ali, do dia a dia, saibam. Existem casos, carinho, que a pessoa gravida, esconde a barriga ali até cinco, seis, sete meses. Você pergunta, sete meses, como é que pode ir esconder mesmo, consegue esconder, dependendo da complexão física, do biotipo, do físico daquela mulher. Ou, às vezes, ela sai de casa, não, eu vou fazer um curso fora, não, eu vou fazer as atividades, tem uma atividade profissional, que eu vou passar aí de seis meses a um ano, e vai para fora daquele convívio, daquela, da cidade onde ela mora, né? Para que ninguém saiba, né? Por quê? Lembra que eu disse, sem constrangimento. Sem constrangimento é sem julgamento. É chegar para você e dizer... Liberdade de escolha, né? Por que que você engravidou? Por que é que você não se previniu? Não, eu fico, né? Enfim, o vizinho diz, não, me dê que eu trio. Então, para evitar, para proteger essa mulher, para acolher essa mulher e para proteger essa criança, existe entrega voluntária, que acontece em algumas cidades do Brasil, já implementadas, né? Fomos beber da fonte em alguns locais, como Recife, como dialogamos na Paraíba, em Campina Grande, como dialogamos em Natal, né? Os dois últimos, das últimas cidades, os palestrantes para o nosso seminário vieram de lá, um assistente social e um advogado, autor de vários livros. Dialogamos virtualmente com várias cidades, como Belo Horizonte também. Estamos buscando entender e também entender como é que funciona, como é que acontece e também entender o procedimento aqui. E aí eu lhe digo, Fortaleza é precursora, pioneira, na implantação do programa no Poder Executivo. Todos os programas que existem até hoje acontecem no Judiciário, né? Porque o Judiciário é que acontece a permitação, o processo judicial que acontece lá, é o juiz, a juíza, o Ministério Público, é a equipe técnica do Poder Judiciário. Mas quando foi implantado no Poder Judiciário em vários locais e vem acontecendo de forma razoável, de forma relativamente satisfatória, mas o diálogo com a rede de proteção é no Executivo. Então a nossa expectativa é que implantado oficialmente, a gente já tem várias ações, vários acompanhamentos acontecendo, alguns diálogos, orientações, palestras, enfim, que a gente vai divulgando. Mas oficialmente deve agora em novembro acontecer e a ideia, a expectativa é que oficialmente acontecendo, a rede de proteção, rede de atendimento, o Executivo tem mais diálogo com o hospital, com o posto, com o profissional médico, com o profissional enfermeiro, com o profissional de saúde de modo geral, debate, capacitação, divulgação, diálogo com as mulheres, com a sociedade de modo geral, a proximidade do conselho tutelar, do TRAS, da escola, dos espaços de proteção, dessa rede de modo geral é o Executivo. Então, nossa perspectiva de implantação em Fortaleza, no Executivo, mas um diálogo permanente com o Ministério Público e o Judiciário que já vem acontecendo, inclusive os fluxos vão ser pactuados logo depois da resolução, vai ter um termo de cooperação técnica entre Prefeitura de Fortaleza e Tribunal de Justiça, vai ter uma portaria regulamentando, depois da resolução do condito, uma portaria regulamentando todo esse procedimento do fluxo para que a gente possa estar bem conectado, bem amarradinho com cada um fazendo a sua função. O Poder Executivo não vai inserir em nenhum momento se intrometer nas atribuições do Judiciário, até porque a tomada de decisão, a deliberação, quem vai destituir o Poder Familiar, quem vai entregar para a família, que está primeiro na fila, é o Judiciário. Quem vai fiscalizar tudo isso é o Ministério Público. E a Prefeitura de Fortaleza, através da FUNCI, está buscando dar esse acolhimento a essa mulher e acima de tudo essa proteção à criança. Sabe por quê, Karine? Porque quando você não tem essa proteção, vários crimes estão passíveis de acontecer. Exato. Quando você julga e pergunta, por que você não engravidou? Não, tem aquele ditado popular, quem pariu o Mateus que balance, não é necessariamente isso. A gente tem que acabar e desmistificar a história do mito da maternidade, que a mulher nasceu para ser mãe. E aqui ninguém está querendo tirar o filho de ninguém, ninguém está querendo fazer com que as mulheres não tenham mais filhos, incentivar a não maternidade. Pelo contrário, o que a gente está querendo fazer, quando há gravidez e é indesejada, que essa gravidez vá até o final. Porque o aborto legal só tem três exceções que permitem o aborto. É o aborto legal. E essas exceções geralmente não é o caso. Não se enquadra. Não se enquadra. Então, pode acontecer alguns crimes. Então, a gente quer evitar proteger essa criança e assegurar dela dois direitos fundamentais básicos. Direitar a família e a felicidade. E aí, no curso, a gente protegendo essa criança, acolhendo essa mulher, a gente evita crimes como aborto, como infanticídio, como adoção irregular, como maus tratos. Às vezes dizem, não, o filho é teu, o filho é teu, você tem que criar e tal. A relação de família é afetiva, é vínculo, não é biológica, não é sangue. A Constituição deixa bem clara que a família é a família mais ampliada possível. Então, é vínculo afetivo. O principal fator de criação, de formação de família é vínculo afetivo. E, às vezes, maus tratos acontecem. Não, é assim mesmo. Tráfico de seres humanos. Então, eu falei aqui de cinco possíveis crimes que podem ser cometidos. Sem contar outros. Abandono de incapaz. No sexto termo. E aí, a gente vai falando e vai conversando. E tem vários casos. Quem não se lembra que matéria, matéria no jornal, criança abandonada na frente do corpo dos bombeiros. Aconteceu aqui em Fortaleza. Uma caixa de não sei. Deixou numa caixa dentro do... Na porta de alguém. Deixou na beira de um rio. Deixou dentro do lixo. A criança é encontrada dentro do lixo, do banheiro, de um shopping. O que eu estou falando aqui são casos que aconteceram. E é até mais comum do que se pensa. Muito mais comum do que se pensa. Teve um caso, uma vez, no interior de São Paulo, que a criança, que a mulher entrou em processo de parto, no ônibus, quando essa criança nasce, ela jogou pela janela. Ai, Jesus. Está entendendo? Então, você vê, assim, o nível do estado corporal ou do desespero. Do desespero. Porque isso é desespero, né? Pronto. E essas mulheres que, porventura, vêm a fazer a entrega voluntária, elas estão também tendo um ato de amor muito grande. Amparada pela lei. Amparada pela lei. É direito. Direito. O nome do programa aqui, qual é? É direito. É direito. Esse ato de entrega voluntária é direito. É direito das mulheres a serem exercidos. Está lá no ECA desde 2009, com alteração em 16 e 17 da garantia do sigilo e do sem constrangimento, sem julgamento, né? A gente pode traduzir sem julgamento, e que todos têm que acolher. E essa mulher precisa de acolhimento. Até porque, carinha, vou te dizer, quando tem esse acolhimento, quando tem essa segurança emocional que ela vai buscar na entrega legal, às vezes ela desiste. Pronto. Então, o problema não está lá para incentivar. De forma alguma. O problema está para proteger a criança e acolher a mulher. Ofertar uma alternativa. Dar um serviço. Dar um serviço. Para que algo não se termine em algo. Assistente social, advogado, advogada, né? Tem educador social, tem garantia de direitos, tem articulação da rede. Esse é o propósito. Esse é o propósito. Eu já falei aqui três vezes os dois verbos principais. Acolher. Acolher quem? A mulher. Proteger. Proteger quem? A criança. Para ela ter aqueles direitos fundamentais. Direito à família e ser feliz. E sem julgamento, né? E sem julgamento. E agora, a gente escutando isso, na minha cabeça aqui, passou o flash de outros momentos que a gente já debateu, inclusive com representantes do Ministério Público, né? Então, toda a gente já esteve aqui conosco. Exatamente. É um grande parceiro. É quem participa das reuniões. Foram mais de 40 do ano passado para cá. Então, assim, é um processo de maturação. Nós chegamos agora em Iraguaçu. Por que você não implantou logo? Você já sabia como acontecia? Mas não é o Iraguaçu querer. Exato. Não é o gestor, o presidente da Fonsequere. Não é alguém da equipe topar e vamos fazer. É a gente envolver a sociedade, envolver a rede de proteção, envolver o judiciário que vai tomar a decisão, assegurar que o Ministério Público esteja presente. Que já trabalhava isso e mostrar como é que fica essa parceria. Exatamente. E era exatamente sobre essa questão dessa implementação, né? Que lembrando do que a gente conversou antes para o de agora, que bom, rápido isso se fez. Claro, tivemos tempos de pandemia, que o tempo voou, né? Mas, mesmo com isso, a gente consegue perceber essa celeridade e consegue já, por todas as informações que já nos passou, que essa implementação, ela não foi difícil de ser vista pelo executivo e abraçada pela parceria na questão do judiciário. Por quê? Porque a causa, ela já está bem implementada dentro da sua base, na necessidade de todos esses envolvidos, para que a gente possa informar a sociedade que é um direito da mulher de escolha. É um direito. E a gente ainda tem muito o que fazer, tem muita estrada para percorrer, porque ainda há uma, por mais de tudo que eu já falei aqui, referendado agora pela sua última fala, a gente ainda tem muitas pessoas que não conhecem. Se você chegar num restaurante e perguntar a 10 pessoas, talvez 8 ou 9 não saibam o que é o direito à entrega legal. Exato. Talvez alguns, não vou dizer a maioria, mas também não é uma exceção, 2, 3, 4, talvez, digam. Mas isso aí, você está tirando a criança dessa família, você está querendo acabar com a família brasileira. Não, eu estou querendo proteger aquela criança. Porque se aquela criança não foi desejada, se aquela criança não foi programada, se aquela criança não é amada, pode esperar que um daqueles crimes vai acontecer. Exatamente. E se ela for obrigada, porque foi você que gerou, e a cobrança vai para a mulher, né? Exato. Você que gerou, você que está no seu ventre, você é a mãe, você tem que, você não se planejou, não se programou, não se preveniu, você não evitou, não, você tem que ficar. Você imagina só uma criança sendo criada num ambiente que não tem amor, que não tem afeto, que não tem aquele vínculo, né? Vai ter, com certeza, vai ser rejeitada, maus tratos, vai ser uma criança que vai ter sérios problemas e que a gente está evitando isso. E tem uma fila, tem uma fila de várias pessoas. Querendo adotar. Várias pessoas que querem adotar. Aí a gente sai exatamente dessa questão da ilegalidade, né? Isso, e vem para... Um dos pontos que você já falou. Já vem para a forma correta, ordinária, adoção, segura, é pela fila, é pelo processo judicial adequado, né? Você tem... Ah, e o negócio demora ainda, demora, mas se a gente consegue, aos poucos, divulgar, dar as condições, há uma parceria do Tribunal de Justiça com a Prefeitura, desde 2019, que vários profissionais da Prefeitura estão à disposição da equipe de adoção, exatamente para que possa dar mais agilidade. E a tendência é acelerar no futuro, né? A pandemia que foi que quebrou esse ritmo de redução de prazo de adoção, né? Recentemente, conversando com uma pessoa sobre... Sendo entrevistada sobre um outro tema, a pessoa dizia, olha, mas porque eu conheço alguma família aqui que está na fila e tal, está já há quase três anos, né? Já está para desistir. Já é um cenário em que não sabe, acho que não vai mais adotar, ou até se propõe a adotar de forma irregular. Então, a gente precisa assegurar direitos. A gente está garantindo direitos. E a política da criança e adolescente, né? Está inserida dentro do SUAS. E o SUAS é uma política que garante direitos, garantidora de direitos. Então, é nessa perspectiva que a gente precisa divulgar, conversar, dialogar. Não vamos descansar, não vamos parar. Vamos sempre estar falando para que as equipes de profissionais de saúde, quando cheguem lá no hospital, se chegar direto no hospital, ela seja acolhida. O serviço social lá, atenda da melhor forma possível. O médico ou a médica, o enfermeiro ou a enfermeira, A gente se encontra nesse momento exatamente de preparação, né? Isso. Já estamos numa preparação mais final para a implantação oficial. Sim. Mas já tem procura de algumas mulheres que sabem que a gente vem divulgando. Depois do seminário, principalmente, a gente teve uma divulgação mais ampla pela imprensa, no Instagram oficial da Prefeitura, né? Do prefeito Sarto, que tem dado todo o apoio para que isso possa acontecer, pela sensibilidade dele em relação à causa temática, né? Tem divulgado e tem falado desse serviço. E com certeza, ano que vem, a gente está experimentando agora no finalzinho de 2022, no ano que vem, nós vamos ter a possibilidade de apoiar e de ajudar várias situações que vão nos chegar. E acima de tudo, que essa mulher esteja também decidida. A entrega legal tem que ser uma entrega consciente. Se tiver qualquer dúvida, essa entrega não deve acontecer. E que também nada vai impedir de ela desistir. Não, ela pode fazer a entrega, tomar a decisão e se arrepender. Tem um prazo específico. São 10 dias até a sentença que prolatar a questão da entrega. 10 dias. É um prazo que a gente chama do direito pereptório, decadencial. Ou seja, passado, nem que ela se arrependa depois, não tem mais como. Mas é todo um processo. Não é chegar aqui e dizer, dona fulana, a senhora entregou, vai entregar, quer que a senhora da gestão, não, vou entregar, pronto, acabou e vai embora. Não. Tem todo um trabalho de retaguarda, tem todo um escuta, tem todo um acolhimento, tem toda uma preparação, tem encaminhamento para a rede de proteção, tem encaminhamento para o CAPS, se for necessário, para o TRAS, se for necessário, a um psicólogo, se for necessário, para que ela possa construir a decisão. E, geralmente, quando ela tem esse acolhimento, ela repensa, ela avalia, ela se sente segura. Para que a decisão não seja pela emoção. E aí, ela deixa de fazer entrega. E aí, os casos de acompanhamento na gestação, acabam gerando, quando gera a entrega, quase nenhum arrependimento. Então, é um processo consciente que precisa ser construído sem julgamento. Sem perguntar, por que você engravidou? Sem perguntar, por que você vai entregar? Você acolhe, estou aqui para lhe ajudar, como posso lhe ajudar, o que devo fazer? E, às vezes, o profissional nem fala muito, porque a pessoa já chega para querer ser escutada. E, nessa possibilidade da escuta, as coisas avançam para uma decisão consciente, seja para a entrega, ou seja, para a permanência. Para a decisão, né? Para a decisão. E, até na perspectiva, também, do pré-natal, até na perspectiva do cuidado que deve ser feito de todo o período gestacional. Hashtag não a discriminação da adoção legal, né? Exatamente, exatamente. É isso, a gente vai fazer o nosso intervalo, Iraguaçu, eu peço com licença, e você também que está nos acompanhando, mas é rapidinho, não sai daí, já já a gente volta, tá bom? Transcrição e Legendas por Quintena Coelho De volta agora, a gente iniciando o nosso segundo momento do Programa Direito de hoje, né? Que, mais uma vez, trata de um tema tão importante, a questão da adoção, mas com amparo legal, né? Para a decisão da entrega legal para a adoção. Mais uma vez, a gente recebe porque esse assunto não tem outra pessoa que a gente possa tratar, porque, afinal de contas, é ele que está envolvido dentro de todo esse projeto desde o começo, a gente em outros momentos já conversou, nosso ex-vereador de Fortaleza, hoje atual presidente da FUCI, Iraguaçu Filho, e a gente volta, né, Iraguaçu, a falar, como você já esclareceu bastante, a gente tem tratado, inclusive, desses pontos do quanto a gente já evoluiu, de quando a gente começou esse bate-papo, porque não é direito, e hoje, como a gente está. em maio foi que oficialmente o programa foi implementado, né, de maio para cá, como é que está o movimento dentro do executivo por conta disso? Isso, em maio, no mês da adoção, né, a gente oficializou o programa, né, a implementação está no processo, né, até da construção dos fluxos, a resolução vai dar, a resolução do Condica, em breve, agora em novembro, vai dar a legalidade pelo Conselho de Direito, que é super importante, né, tem várias leis que respaldam nacionalmente, tem a lei municipal, né, e a gente precisa exatamente chegar à sociedade, chegar aos profissionais de saúde, chegar aos profissionais da assistência, que é esse processo. E de maio para cá, realizamos um grande seminário. Pronto, era isso que ele perguntava, o seminário foi o pontapé para que a gente chegue à sociedade com esse assunto? O seminário, eu acho que foi a chave, foi o divisor de águas, vamos dizer assim. O seminário bastante concorrido, muitas pessoas se inscreveram, inscrição voluntária, nós pensávamos em até 200 pessoas, tivemos quase 300 inscritos, fizemos também num espaço aconchegante, que tinha a possibilidade que é o Teatro de São José, um espaço da cidade de Fortaleza, um patrimônio da cidade de Fortaleza, que eu sou fã daquele espaço, do teatro ali, e foram quase 300 pessoas. Convidamos um advogado da Associação Acalanto de Natal, que é autor de vários livros, convidamos um assistente social do programa plantado lá no Tribunal de Justiça da Paraíba, que ela fica sediada em Campina Grande, foi um momento extremamente rico de troca de informações, presença de várias autoridades, não vou falar nomes aqui para evitar esquecer algo mais, representação da Defensoria Pública, do Ministério Público, representação da Secretaria de Saúde, da Educação, do Condica, da Assistência Social, do Conselho Tutelar, daqueles órgãos que a gente trabalhou e muitos profissionais se interessaram pela temática. Profissionais da Assistência, TREAS, que trabalham na Proteção Social Especial, são os espaços, estavam presentes, corpo técnico, então assim, foi um sucesso por conta da adesão, da procura, do interesse dos profissionais e algumas pessoas me ligaram, eu posso me inscrever porque era um evento mais fechado para a Prefeitura, para os profissionais, mas algumas instituições estiveram presentes, estiveram presentes instituições que trabalham com o terceiro setor e aí eu não poderia deixar de esquecer um parceiro grande que é o COPA, que é o coletivo de pais e pretendentes da adoção, acho que já houve oportunidades de algumas entrevistas, alguns programas serem feitos com participação de alguns representantes do COPA, estava lá Dominique e outros membros do COPA que nos ajudaram desde o começo nessa construção e o seminário como divisor de águas, depois disso começou-se a detalhar em alguns cenários, eu fui para um evento depois da educação e aí disse, olha, eu achei muito importante aquele seminário, eu estive no outro evento que não tinha conexão com a adoção da saúde, pessoas comentando o seminário, então o seminário foi importante, foram alguns meses de preparação, aconteceu recentemente agora em setembro, né, e a nossa ideia é que nós possamos ano que vem fazer um outro seminário do mesmo tamanho ou até maior, mas já falando dos casos, preservando logicamente o sigilo, mas falando das situações dos casos e da adesão e da procura, e eu lhe digo, a procura tem acontecido inclusive de situações de municípios da região metropolitana, que a gente não tem como atender porque o nosso programa é específico, Fortaleza, somos prefeitura de Fortaleza, mas aí já fica uma oportunidade aí para outros municípios e a gente ajudaria, e da expansão do tema, O Estado pode assumir essa preocupação, essa temática, essa liderança de um processo mais estadual, os municípios da região metropolitana, Fortaleza pode ajudar, pode contribuir na perspectiva de informações, de orientações, quais foram os caminhos que a gente percorreu, o que a gente acha importante, mas já temos recebido algumas pessoas de Fortaleza, querendo saber do programa, querendo conhecer, algumas gestantes, algumas chegam num processo até de angústia, de medo, sem saber o que fazer e achando que ela tem um problema, que ela cometerá um crime se ela fizer a entrega. E a gente diz é o contrário, se exerce um direito, crime é abandonar, Nesse caso, a omissão dela não é o crime. Tudo acontece por conta de quê? Da ausência do conhecimento. Então, nosso grande desafio é fazer esse conhecimento chegar à população de uma forma leve, tranquila, segura, verdadeira, para que não haja distorções. A gente está em épocas de fake news, é porque eu não gosto de falar no inglês, sou igual o pai, mas gosto de falar das mentiras que acontecem, para não dizer que a Prefeitura de Fortaleza está querendo tirar crianças de mães. Não é isso. A Prefeitura de Fortaleza, a FUNCI, o programa de entrega legal, entrega voluntária, baseada numa lei nacional, numa lei federal, que é o ECA, amplamente debatida por uma lei da adoção que é de 2017, uma lei que regulamentou todo o processo de adoção, que atualizou a lei anterior, com várias inovações, uma delas é a entrega voluntária, para que a gente possa assegurar o direito daquela criança, e protegê-la acima de tudo. É verdade. Iraguaçu, conhecendo bem, você como conheço, o seminário foi esse divisor de águas, e com certeza do seminário, com esse envolvimento de várias pastas e parceiros, dali já se pensaram de que maneira eu posso levar, mesmo que num efeito de formiguinha, essa informação, já que a proposta agora é fazer com que todos conheçam e tenham entendimento para que pare de haver essa questão de criticar a mulher que decidir fazer isso. Então, que tipo de ações vocês já desenvolveram projetos, já estão sendo feitos, sejam em escolas ou em algumas outras entidades ou instituições, para divulgar mais ainda esse assunto? É, a gente está muito concentrado nesse momento agora no fluxo. Sim. Então, nós já tivemos reuniões... Porque ainda é esse processo de instalação, né? Isso, isso. O fluxo é super importante, o papel do judiciário, o papel do Ministério Público, do papel da Prefeitura, de repente, em algum momento, o papel da Defensoria Pública também, porque a gente tem que entender que se de repente o pai, no decorrer desse processo, também quiser se manifestar, e eu quero ficar com a criança, ele tem esse direito e provavelmente a Defensoria Pública ou algum advogado particular, porque ele não tinha o conhecimento, mas eu costumo dizer a fala do doutor Daerte, que é o promotor de justiça, que ele diz que pai é esse que passa nove meses de uma gestação que não acompanha, que pai é esse que não sabe que é o pai da criança, que pai é esse que minimamente não se preocupou. Aí vem se manifestar. Aí depois de 10 dias, 15 dias, um mês, dois meses, depois de alguns meses de nascer, não, é meu filho, eu quero triar, né? Que pai é esse? Então, nessa fala, agora, pode também acontecer de o pai buscar, procurar, não saber, quando descobrir, está em processo, não, eu tenho interesse, eu quero ficar com a criança. Então, é um processo, é isso que eu digo, a gente está buscando... Para que seja visto o lado de todos, né? De todos, e que a decisão seja consciente que não tenha nenhum subterfúgio, que não tenha nenhum vício, não seja evado de nenhuma, nenhuma ilicitude no cometimento do ato, ou seja, que seja bem trabalhado, bem elaborado, que todos possam ser escutados, porque a nossa preocupação é a criança. A FUNCI é a fundação da criança da família Cidadã. A FUNCI tem como missão o trabalho de articulação e principalmente de proteção de crianças e adolescentes no município de Fortaleza. Então, nossa preocupação é com a criança. Logicamente, que esse acolher da mulher é super importante para que a gente possa buscar o melhor direito, o melhor interesse da criança. Então, a FUNCI vem realizando essas ações, estamos construindo a equipe, nós já temos algumas assistentes sociais que fazem parte, psicóloga, educadora social, já tem o suporte do advogado, mas a gente quer uma pessoa que seja exclusivamente na equipe. Estamos buscando um espaço adequado para que possa ser feita a escuta, vai ser a sede do programa, vai ser na Casa da Infância, que nós temos no Monte Castelo. Local perfeito. Local ideal, onde nós temos outros programas que muito provavelmente vão se comunicar. Então, a gente está buscando a excelência, a excelência de uma fundação que tem quase 30 anos, tem quase 30 anos, que tem uma relevância extraordinária no processo da cidade de Fortaleza, que já participou de vários momentos históricos da cidade de Fortaleza e que hoje é o órgão gestor da política de criança e adolescente do município de Fortaleza, vinculada à Secretaria de Desenvolvimento de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social. Então, nossa preocupação é exatamente fazer o melhor, trazer a excelência e agora estamos na construção dos fluxos, diálogo com o Ministério Público, também permanente, mas diálogo com o Poder Judiciário, reunião com a equipe técnica do Poder Judiciário, da equipe responsável pelo processo de adoção. Nesse momento, tem surgido algum parceiro interessado em também se envolver e poder colaborar? A gente já conversou com um acolhimento privado que já faz esse processo, porque a gente não pode esquecer que existiu um trabalho voluntário chamado Anjos da Adoção. Exatamente, bem lembrado. A gente assume esse protagonismo que era uma demanda do Ministério Público, doutor Daí, há alguns anos, por conta daquilo que eu expliquei no primeiro bloco, da proximidade com a rede de proteção do Executivo, que o Executivo assumisse, até porque era voluntariado o Anjos da Adoção. e a gente já sabe que a gente não começou do zero, mas a gente já acompanhou uma ação e deu continuidade de uma forma aí já mais profissional, institucional, não é nem profissional, é institucional, e que essa preocupação a gente vai fazer com que a FUNCI possa assumir, possa avançar, possa expandir e que possa dar as informações a todos e que um direito que está previsto, quando for necessário, possa ser exercido de forma consciente, de forma responsável. E que mulher, quais são as regras para aquela mulher que teve conhecimento desse direito dela, para que ela possa buscar esse amparo legal? Só buscar a FUNCI, no portal da FUNCI. Não há critério para nada. Não tem, e às vezes diz assim, na faixa etária tal, acontece mais. Pronto, a questão da idade é uma dúvida. Às vezes acontece mais dessa... De menor, ela pode ter essa iniciativa? Aí a adolescente, menor de 18 anos, é uma... É um... ainda um... Uma... É esqueci a palavra. Um debate jurídico. Sim. É uma tese. Pronto, a palavra é uma tese. É uma tese que está em debate, está em discussão em vários tribunais pelo Brasil. Não há nada pacificado. Está em construção essa tese. Alguns entendem que sim, porque ela não é objeto de direitos, ela é sujeito de direitos. Alguns entendem que não, porque ela não teria a consciência, a vontade, exercida plenamente, porque ela é relativamente incapaz ou absolutamente capaz a depender da idade. Mas isso é um processo de debate, de tese jurídica, que está em discussão. Mas assim, não tem uma faixa etária que se precisa, é mais a jovem de 18 a 29 anos, é mais depois dos 30 anos. Não tem classe social. O que tem é uma realidade individual. Um direito para todos. E ela que vai decidir. E a gente está lá para acolher, para escutar, para encaminhar para algum serviço se for necessário, para garantir o pré-natal, porque o pré-natal não é uma possibilidade, não é um direito que ela tem, é um dever que ela tem, porque é um direito da criança. Sim. Porque o pré-natal é fundamental, nesse processo de pré-natal. Algumas questões podem ser identificadas e podem ser sanadas. Alguma, de repente, uma vitamina ou uma medicação pode trazer um desenvolvimento da criança em relação ao parto precoce que pode acontecer e pode se identificar isso previamente. A própria questão da pressão, pressão arterial e pode gerar algum problema no parto. Enfim, tudo isso pode ser, muitas coisas podem ser evitadas porque a gente está buscando garantir o direito da criança. Então, não tem uma regra, um requisito. É possível quem tem tanto de idade que tem tantos filhos ou quem não tenha filhos, não existe. Na dúvida, eu imagino que se eu sou de menor... É direito. Você deve cobrar. Exatamente. Na dúvida, se eu sou de menor, mas a minha família, sejam os meus pais, saibam desse conhecimento que busquem junto comigo, né, Iraguaçu? É, mas é uma tese jurídica ainda que é... Não, eu estou dizendo, na dúvida, se eu que sou de menor passo por essa situação, mas eu já comentei com os meus pais. Quem vai decidir é o Poder Judiciário, se pode ou não entregar. Aí eu vou com os meus pais juntos sem problema nenhum, né? Em muitos casos, a gente tem visto que se busca a família extensa quando é menor de idade. Se busca a família extensa. São decisões que a gente tem visto e acompanhado. Mas também tem casos de garantia e tem casos de recurso do Ministério Público que suspendeu. O que a gente não pode ter em mente é que aquela criança, se não é da vontade da mulher, ainda que tenha menos de 18 anos, cuidar daquela criança e ela quer fazer a entrega voluntária, o que a gente tem que preocupar é o direito daquela criança. Exato. Volta dentro do mesmo contexto. Volta dentro do mesmo contexto. Iraguassu, e depois de todo esse processo de implementação, de estabilização e concretização dentro dessa questão da funcionalidade do programa, quais serão os próximos passos? É uma ação permanente e continuada, né? A gente não tem assim um planejamento específico. Próximo passo mesmo aqui é que a gente tenha uma equipe maior, mais robusta, que a gente possa ter... Expandir. Tem a possibilidade de ter um atendimento até integral, 24 horas, né? Que possa ter um contato, um 0800 também, que possa buscar a orientação, possa buscar conhecer o programa, que a gente tenha mais educadores e mais assistentes sociais e psicólogos dentro do programa, mas é um processo, é um passo lento, passo a passo. Hoje, a equipe que tem com um profissional ou dois a mais, a gente já consegue atender com a excelência que a gente espera para iniciar. Para iniciar. E aí, a gente não vai incentivar a entrega, a gente vai dizer que existe o direito e se o direito quiser ser existido, a gente está lá para orientar. Para orientar. Esse e outros trabalhos, como é que anda pela FUNSI? Falei para a gente? É. A FUNSI, a última vez que eu estive aqui, eu falava de cinco ou seis programas, né? Sim. A gente pode dizer que hoje a gente tem nove, né? Olha. O Ponte de Encontro, o Rei de Aquarela, o Comitê Cion Existo. O Rei de Aquarela é do meu coração, né? O Cartão Missão Infância, que são mais conhecidos. O Adolescente Cidadão, que nós resgatamos no ano passado, inclusive, está no PPA, porque não estava. Está no PPA, que é aquela preocupação da inclusão do jovem na condição de aprendiz. A gente tem trabalhado muito com 16 a 21, 22 anos. Parceria com várias instituições do setor privado. Aí a gente tem as duvidades, né? O quiosque Leitura na Praça, que hoje está executado pela FONSI, a gente está requalificando. Aprendemos através da Fundação Bernardo Banli, que tem a Fundação One Hub, que nos ensinou a fazer o pé de infância e é um sucesso na cidade. Já temos 12 intervenções urbanísticas, lúdicas, nas praças, onde tem o quiosque que foi requalificado, mas já temos um no posto de saúde. Temos outro no CAPES infantil da Regional 246, ali próximo à Oliveira Paiva. Queremos chegar na assistência social. Até hoje mesmo, eu comentei com a coordenadora da assistência social da COES, lá da STH10, que a gente pode chegar no acolhimento, a gente pode chegar no classe, né? Já conversei com o secretário de educação adjunto para a gente levar para algum espaço da educação. A saúde já topou a ideia, né? Então, o pé de infância é muito mais do que só um complemento, é um programa específico. O trece é com o seu filho, que é supervisionado pelo FONSI, e o nosso caçula, o programa caçula, que conversamos muito sobre ele no programa de direitos. Nesse exato momento, de hoje. Mas a gente já fica aqui com o encontro marcado para entrar em mais detalhes desses novos combinados. Sem contar o Conselho Tutelar, que são oito conselhos. E tivemos a inauguração de mais um, né? Tivemos a mudança de sede e queremos expandir. Estamos construindo aí a uma decisão do prefeito exato até o final da gestão de uma possibilidade de expansão dos conselhos tutelares e o CONDICA, que é o Conselho de Direitos, que eu costumo dizer que é quem fiscaliza, quem monitora, quem autoriza, e as resoluções do CONDICA são resoluções potentes, o que dá um caráter do formalismo necessário para que os programas possam ter. Alguns são lei, outros, através de resolução do CONDICA, que vai ser o caso do entrega legal para adoção. Bacana. Iraguaçu, mais uma vez, eu agradeço a sua participação e toda essa leva de informações enriquecedoras que a gente pode se envolver e entender ainda mais sobre essa funcionalidade, esse papel importante da FUNCI pelo zelo, né? E dos direitos das crianças e dos adolescentes do município de Fortaleza. Fica o nosso encontro marcado para a gente tratar em detalhes desses outros novos projetos, tá bom? É um prazer sempre. Eu convido a todos a conhecerem a FUNCI, conhecer os programas da FUNCI, entrar no nosso portal, entrar no portal do CONDICA, visitar o nosso, nossa casa da infância lá no Monte Castelo e estamos à disposição, quem quiser mais informações, lá na Ponte Siveira 1091, bem próximo à antiga Embratel. Quase em frente, muito fácil. Apesar de 30 anos já quase de existência, a gente ainda está no processo da sociedade conhecer mais próximo, de mais perto, porque são vários programas relevantes, importantes e que garantem direitos na cidade de Fortaleza. E que as pessoas também podem participar, não é isso? Com certeza, importantíssimo a adesão e o apoio, né? E a crítica construtiva para que a gente possa melhorar. Cada vez mais. Mais uma vez, obrigada, parabéns pela iniciativa, por todos que estão envolvidos sempre nisso. Obrigada para você também que acompanhou o nosso programa de hoje, né? Nesse assunto importante que a gente volta a tratar e conhecer mais como é que está esse processo, né? Da adoção legal aqui no município de Fortaleza. Como bem disse, do começo ao fim, se é direito, você deve cobrar. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau! TV Fortaleza A TV da Casa do Povo há 19 anos A TV da Casa do Povo Legenda Adriana Zanotto